Como a gente acabou de ver, a umidade do ar está tão baixa, mas tão baixa, que chega a ser registrado, inclusive, muito semelhante à do deserto, viu pessoal? E as unidades básicas de saúde de Arasatuba registraram um aumento de 80% com essa estiagem toda. Muita gente vai procurar ajuda, por quê? Problemas respiratórios que estão atacando todo mundo. No céu, nenhuma nuvem. Na terra, vegetação seca. E no ar, muita poeira. O clima está tão seco que o seu décio chega a perder o sono durante a noite. Não conseguia dormir, aqui faltava ar, apunhava um travesseiro baixo, faltava ar, apunhava alto, era ar. Eu tinha que levantar e fiquei até 3 horas da manhã andando pela casa por falta de ar. É brabo, viu? Tempo judia da gente mesmo. Já não caiu uma gota d'água de chuva na região de Arasatuba há mais de 3 meses. A umidade na cidade chegou a 22%, o que colocou o município em estado de atenção. E para piorar tudo isso, no meio do caminho, tem as queimadas, aumentando ainda mais a dificuldade para respirar. Resseca a pele, resseca a conjuntiva ocular e resseca também toda a via respiratória. A nossa via respiratória é recoberta por uma mucosa e a proteção dela é a umidade. Quando resseca isso, facilita os quadros de infecções respiratórias como sinusites, faringites, trachobronquites e até pneumonia. De um lado, a umidade relativa do ar em Arasatuba é em baixa. De outro, o único aumento mesmo nessa história toda foi no movimento nas unidades básicas de saúde. De janeiro até junho, houve uma alta de 80% no município. É que muita gente procura o postinho por causa desse aparelho aí, o inalador. A primeira coisa é a ingestão adequada de líquido. Chá, refrigerante, água. E você tentar manter a umidade em volta de você o mais propício possível. Por exemplo, você usar um umidificador, principalmente à noite, para dormir. Você jogar água em volta da tua casa no finalzinho da tarde, para você tentar abaixar um pouco a poeira e aumentar um pouco a umidade em volta da casa. Dormir com a porta do banheiro aberto, que o cômodo da casa que mais é úmido é o banheiro. Nos outros municípios do interior paulista, a situação também está bastante complicada. Pior que em Arasatuba. No último dia 17 de julho, a umidade relativa do ar chegou a 18% em Presidente Prudente e também em Rio Preto. Praticamente a mesma registrada nos desertos. A Organização Mundial da Saúde disse que para a gente conseguir respirar bem, é preciso que esse número esteja na casa dos 60%. Os meteorologistas não prevêem chuva para as próximas três semanas na região. Então, o jeito é se preparar. A única coisa é uma nalação. Porque do contrário, não tem jeito. Venho aqui no posto aqui de saúde aqui para fazer uma nalação. Melhora? Melhora, assim vai para casa mais tranquilo, até mais feliz, né?